Boa noite galera, beleza? Tá falando Elmega e bom pessoal Estamos aqui de volta em Imperial Extension Retro E dessa vez estou aqui para trazer todas as novidades Que virão na próxima update aqui do game Vocês podem ver ai que nós estamos com o Packer Dinossauro Novo Remake, vamos ter vários remakes Vários, vamos ter alguns dinossauros novos também Então, bora lá! E bom galera, eu não vou estar mostrando tudinho aqui para vocês No caso, na gameplay Porque além de a maioria das coisas estarem um pouquinho Não digo um pouquinho, mas tipo, muito bugadas É... Eu não queria... Eu queria que ficasse mais uma surpresa para tanto vocês quanto para mim Os únicos bichos que eu consegui testar aqui agora, que eu queria testar Era o que? Digando o Tossauro de Dominion É... O Spinossauro do Jurassic Park 3 Que está bem bugado, só tem um modelo praticamente O Packer Dinossauro E o Denversauro Eu vou estar aqui de Packer Dinossauro Porque ele é o único que eu ainda consegui viver com ele Porque como você cresce instantaneamente para 110 Eu acabei morrendo de fome com os outros herbívoros Então eu vou estar com esse aqui Que ele já está com as animações completas Quando está nessa fase adulta, certo? Provavelmente essa update pode acabar não vindo para o... O nosso primeiro é que senti um retorno essa sexta-feira No caso, hoje Mas eu acredito que até sábado ou domingo Essa update seja bem pronta Bom, vamos começar aqui o nosso Packer Dinossauro O Gigantossauro O Packer Dinossauro é bem bonitinho Ainda está bem bugado Vocês podem ver aqui, né? Esses são os ataques Cabeçada Uma cabeçada parada E um pisão Belos ataques A gente não tem rugido ou a gente tem? Não, a gente não... A gente não tem rugido para... A gente tem rugido para quê? Só para o giga, literalmente É só para o giga e acabou E o Coreia São os únicos bichos que tem rugido aqui por enquanto Nem a Indominus, nem o Jotapetem Nem o... Aqui, nem o Diversauro Nenhum bicho tem E não, galera Infelizmente o Puro não vai estar vindo para essa update, ok? Bom, começaremos como? Primeiro eu tenho que achar comida Que senão eu vou acabar morrendo de fome Bom É... Primeiramente O que vai vir nessa update de dinossauros? Dinossauros novos Nós temos... Três dinossauros novos? Sim Três dinossauros novos Entre eles O Amurosauro Que é um... Hadrossauro herbívoro Nós vamos ter também, além dele O Denversauro Que é meio que um Norossaurídeo herbívoro também, né? E... É... Eu... Eu disse Amurosauro que eu disse que ele é herbívoro Mas é... Amurosauro ele é um... Um... Um Hadrossaurídeo noturno O Denversauro É... Um... Nodossaurídeo Nodossaurídeo e... Nós temos também o Litronax Que é um requezinho pequenininho Um requezinho bem magrinho Esses são os três dinossauros novos que virão para o game De remakes Nós temos o que? Vai chegar o remake do Pac-Reno Como eu estou aqui com ele para vocês O remake do Coreia Ceratops Ok O que mais de remake nós temos aqui? Galera Remake A gente tem remake do Giga de Dominion Vai vir aqui para essa update Remake do... E... Remake do... Espinossauro do Jurassic Park Que eu saiba é só isso Eu não sei se tem mais alguma coisa Acredito que não É bem difícil eles colocarem mais uma coisa ainda Porque... O update já está bem atrasado Está uma semana atrasada E ainda não está nem perto de estar pronto Espero muito que eles consigam Terminar essa nossa update A tempo E eu poder conseguir testar aqui com vocês Os novos remakes Eu estou muito ansioso para jogar de JB Spino E de Indominus Porque eu vi que os dois estão incríveis A Indominus Eu vi que está podendo até agachar E poder andar de 4 E já o Spino O que eu sei que ele está muito mais bonito Não tem praticamente nada sobre Spinos Para o Jurassic Park 3 O que nós podemos esperar também nesse update Eles estão testando um sistema de autosave Para acabar com aquele negócio bugado lá do servidor VIP Onde você cai toda hora e perde seu progresso Mas acredito que eles vão tirar Porque está lagando muito o game A Indominus também está com problema de lag Espero que eles mudem Vamos parir aqui O que mais nós temos para falar sobre esse update? É... Estava previsto para vir um sistema de você tipo Ameaçar com um tipo de stress Mas aparentemente não está aqui Eu não sei se eles ainda vão botar Ou vocês já desistiram disso Mas tudo bem Porque eu sei que eu vou dar um tapa nesse para Para ver como é que o pack é forte E sumiu Ok, normal O para sumiu E bom O que mais nós temos para pensar Para essa update? Essa update aparentemente vai ser só isso Obviamente correções de bugs e tal É... E... Para as próximas updates Que nós podemos esperar aqui Nosso Prior Extinction Retro Nas próximas updates do nosso Prior Extinction Retro Nós podemos esperar o que? Que nós podemos esperar Obviamente nosso querido Purussauro Para vir no lugar do Deinosucos E além disso O Deinosucos já foi nerfado Então precisa só do Purinho vir O que mais? A gente também vai ter um sistema de quests Provavelmente também um sistema de quests Envolvendo aqueles crânios que você encontra Pelo mapa E... Infelizmente sobre o Prior Extinction Retro A gente só tem isso de informação até agora Não são tantas informações Mas... Quando o update chegar Eu juro para vocês Que eu vou estar trazendo um videozinho Mostrando cada dinossauro separadamente Agora... Dinossauro como Coreia Ceratops Eu vou fazer menções É... Em vídeos Opaque Rinossauro Provavelmente eu vou estar... Eu não vou estar fazendo um vídeo-vídeo Vou estar fazendo mais uma sobrevivência Não uma showcase É... Talvez uma sobrevivência Talvez uma manadinha Talvez uma galera fazer manadinha O que mais? Amurussauro Esse sim eu vou fazer um showcase bonitinho Sobrevivência É... Quais são os rem... É... A maioria dos remakes eu não vou estar fazendo um vídeo-vídeo Explicando totalmente Porém... Remakes do JP Spino Remake do Giga de Dominion E da Indominus Eu vou estar fazendo um vídeo sim Do Giga de Dominion Eu vou estar fazendo só um sobrevivência a mais Já que a única coisa que muda São as animações O modelo e tal Agora... Da Indominus e do JP Spino É diferente A Indominus Vai ter... Como ela tinha só um rugido Ela vai ter três Outra vez vindo a mesma coisa Vai mudar um pouquinho... As... As coisas deles Além disso O modelo dos dois está muito lindo Tem que parabenizar todos os... Desenvolvedores Staffs Moderadores Qualquer... Todas as pessoas que ajudaram nesse processo Para construir esse game incrível Mas então é isso Valeu Falou E fui! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.